Então vou dar um recado, já que eu falo, vou dar um recado aqui Olha, para tudo que você tá fazendo e olha esse super recado que você, pra você que vive reclamando da vida Vem cá falar você, vem cá, vem cá pra vorouca Matrô, eu tô fazendo o meu serviço aqui Eu passo o serviço, vai lá, lê lá, lê lá, lê lá, fala lá, lá Ó colega, você que tá sem dinheiro Colega, você é colega de quem? Todos telespectadores Que colega? São nossos colegas Não, vai ser colega se comprar uma compacta, porque a cama não tem uma É, colega, compacta print, pavora Eu tenho uma dica certa pra você mudar e faturar muito dinheiro A compacta print, esse é o caminho certo pra você... Pode um segundo aqui Tá bom, pode tirar Sua independência financeira e mudar de vida pra melhor Afinal, já está mais do que na hora de você virar um jogo, não é verdade? Olha que coisa linda, senhor Olha que bonito Invista nos seus sonhos Acabei de fazer, até eu vou aqui, ó Olha que coisa linda Com essa máquina de estavar camiseta Você vai personalizar camisetas, canecas, chinelas, uma infinidade de brindes e presentes Que farão você faturar um excelente dinheiro o ano todo Olha, você pode se tornar um empre... cai fora daqui Você pode se tornar um empreendedor de sucesso, é verdade Sabe por que eu falo isso? Porque faz 16 anos que eu tô falando isso aqui E pelo jeito vai ficar mais um ano, né? Mais um ano ficar falando... Falando porque é bom você fazer publicidade de um produto Porque a gente quando acredita, é porque a gente recebe muita gente falando bem E muita gente fala muito bem da Compacta Print Pode acreditar, afinal, esse é um mercado que não para de crescer Então adquira já a sua Compacta Print Uma super promoção pra quem tá assistindo o programa do Ratinho Tá esperando o que pra virar dono do seu próprio negócio? Ligue 31 88 7000 ou acesse compactaprint.com.br Faça o melhor negócio aí da sua vida, viu? Compacta Print, quem tem, tá bem Muito bem, muito bem E agora eu vou pro intervalo